Aê, aê, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Pra todo o seu recurso Só com o tesão de uso Ela responde pro seu culto Só com o tesão de uso Pra ser gostosa do pescoço Ela tá putaria, né? Ela tá safadinha Ela tá putaria, né? Ela tá safadinha Ela quer uma noite muito louca na igrejinha No S.E.F. ela fica molhadinha Essa novia tem homem de ara, tia, 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 tia Mas esse é o T.T.P.U.K.I.O Caralho, só lança bravo Caralho, só lança bravo Caralho, só lança bravo A beleza e o que eu não sei Que que é isso? Não vou gerar conteúdo novo Não vou gerar conteúdo novo Não vou até o que o Estado do céu Fazer um vídeo cabuloso Não vou gerar conteúdo novo Não vou gerar conteúdo novo Não vou até o que o Estado do céu Fazer um vídeo cabuloso Ela só não pode mandar barrer Ela só não pode ser vividoso Eu danço não pode bandido vai Eu danço.. Não pode.. Eu danço não pode quem eu Me não eu dança Não pode bandido vai Tchau, tchau.